Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e hoje eu vou mostrar para vocês o material que nós compramos para fazer aqui a pintura das nossas portas e janelas. Nós compramos aqui duas lixas, número 180. Não sei qual foi o valor dessas lixas, porque compramos tudo junto. Mas compramos também esse funil aqui, é um funil com peneira para coar a tinta. Esse aqui eu comprei numa loja de utilidades, foi R$ 7,00. Compramos fita crepe, também não sei o valor. Compramos esse catalisador, também não sei o valor, mas esse aqui a gente não vai usar nas portas e janelas. Vamos usar em outro local, depois eu mostro para vocês. Compramos essa espátula. Compramos, bom, as máscaras a gente não comprou, mas vamos utilizar. Compramos essa colher aqui, ó, para mexer a tinta no fundo da lata, foi R$ 4,00 em uma loja de utilidades. As luvas, vamos usar. Compramos thinner para diluir os arcão, 900ml, eu acho que foi R$ 11,00. Os arcão galão de 5 litros, na cor grafite, foi R$ 30,00. E a tinta, esmalte sintético, 3,600 litros, na cor branca, foi R$ 72,00. E aqui, o solvente, 900ml também. Esse daqui foi R$ 13,00. Vamos fazer a diluição aqui nessa garrafa PET. Essa tinta e esse solvente, não dá para fazer toda a pintura que a gente precisa, mas aí, de acordo com a gente for gastando, a gente vai comprando, para também não comprar em excesso, né? A gente não sabe o quanto a gente vai gastar, mas até aqui foram R$ 120,00 esse material. A gente vai pintar utilizando a pistola. O Silvano comprou o compressor também. Apresentamos esse compressor para vocês. Lá no canal Fala Ieré, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você não tenha visto. Vai lá para você conhecer aí todas as peças desse compressor. Nós pagamos por ele R$ 600,00. E as nossas portas e janelas estão assim. Nós já fizemos a lavagem para remover aí toda a poeira e também a gordura, porque essa daqui é a da cozinha, então ela engordura bastante. Elas têm grade por dentro e também tem uma grade pelo lado de fora. E vamos fazer a lixação dessa ferrugem superficial, usar a pistola de ar para soprar toda essa sujeira, esse pozinho de ferrugem que fica, e aplicar uma demão de zarcão, né? Para, devido a estar muito enferrujada, é necessária a aplicação desse zarcão. E a gente resolveu fazer essa pintura porque essas janelas, elas não são definitivas, né? Não são essas que a gente vai utilizar aqui. Pelo menos não foi o que eu coloquei no projeto. Mas, como nós construímos a casa sete anos atrás, para sair do aluguel, essas janelas, elas são bem baratas, tem um preço bem em conta. Só que elas são frágeis, por isso a gente colocou grade, né? Mas, temos muita coisa para fazer na casa e tem o outro lado da casa para a gente terminar de construir. Lá, a gente já vai fazer com as portas e janelas definitivo. Tudo que a gente for fazer na parte de lá já vai ser definitivo, né? Aqui a gente fez para sair do aluguel, então está tudo muito improvisado. Foi tudo bem, assim, bem barato mesmo para a gente conseguir fazer. Então, fazer e economizar, né? Para sair do aluguel. Mas, é muito ruim essas portas e janelas. Além de elas serem frágeis, né? E ser necessária a grade, olha. A gente colocou nas três janelas, na porta também tem grade. Mas, a grande desvantagem dessas janelas é que elas acumulam muita sujeira e é muito difícil de lavar, principalmente por ter grade, não é, Gima? Tem que lavar cada cantinho desse, tem que ser na bucha, não dá para pegar uma vassoura, um esfregão, nem nada, né? Dá muito trabalho mesmo, dia a dia, dessas janelas. Depois de aplicar o zarcão, olha, uma de mão de zarcão, ficou bem pretinho. Até já mudou a aparência, né? Ficou bem legal, bem pretinho. Agora é só a pintura. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Ficou bem legal. E aí o resultado final, olha só, ficou bem bacana, mudou bastante o visual, né, de modo geral, assim, já ficou bem legal, bem branquinho, eu gostei bastante, essas janelas deram muito trabalho pra pintar devido às grades por dentro e por fora, tendo que abrir e fechar várias vezes, mas valeu a pena, ficou bem bacana, eu gostei bastante do resultado, a minha garden fica toda salpicada aqui de tinta, mas faz parte, logo ela se recupera e valeu a pena, né, com certeza. É, nós não compramos o compressor no intuito de pintar essas janelas, né, o Silvano pretende pegar serviços de pintura, é, pra gente levantar até um dinheirinho extra aí, né, porque temos muita coisa pra construir, material de construção praticamente dobrou de preço, então vamos levar o dobro do tempo pra fazer o que a gente precisa fazer, né, o salário não acompanha, então vamos ter que trabalhar mais pra poder ganhar mais, né, e esse compressor aí vai dar uma ajudinha nessa hora, né, com certeza, dá pra levantar aí um dinheirinho extra, não é um equipamento profissional, né, é um compressor pra pequenos serviços, mas, é, pra começar, dá pra trabalhar muito bem com ele aí, com certeza, vale a pena o investimento, né, e gastamos, além daquela lata de tinta que eu mostrei, a gente comprou mais uma, e o solvente, é, além dos dois, que eu já havia mostrado, nós compramos mais dois, foi o suficiente, porém, a gente não gastou tudo aqui só nas portas e janelas, eu vou mostrar pra vocês aí nos próximos vídeos o que mais a gente fez aqui, então já fica ligado aí pra você acompanhar tudo que a gente tá fazendo aqui, se inscreve, se você não é inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos, vai lá no canal Fala Iere também, é, conhecer, se você gostar, se inscreva, ativa o sininho também pra acompanhar a gente por lá, e eu vou ficando por aqui, agradecendo você pela companhia, não esquece de deixar aí o like e também de se inscrever.